E o teu amor Faltam os signos da minha aldeia Anuncia a fecha que se vai passar Depois da missa solta um estrangeiro Passaste por mim e o teu olhar E mesmo sem querer fiquei a pensar Tão bonita que és Prometo que não vou desafiar Prometo em mim podes confiar Prometo que o som vão julgar E será sempre, será sempre o verbo amar Vão pegar numa nota musical Vão escrever uma canção Recordo com alegria Um sorriso no olhar Quando eu te conhecia Eu vim te chegar Naquele dia tão gelado Sinto um frio Lá fora Sinto um desentendor O poeta cantor Por vezes te dou Se simplesmente amor És a minha dor O poeta cantor Por vezes te dou Ou simplesmente amor És a minha dor Esta é a razão Porque eu sou um homem E serai vida inteira Um homem A minha maneira Oh, que sombra do amor Oh, que sombra do amor Uma paixão Uma paixão Uma paixão Não a devia existir Uma paixão Uma paixão Não devia crescer Uma paixão Uma paixão Uma paixão Só devia nascer Para aquele Que quiser Se me toques De quem não sabe tocar Queres ser a alegria Que faz o mundo girar Queres ser a luz Que te vai iluminar Queres ser o amor Que sempre vai te acompanhar E sempre vai te acompanhar E sempre vai te acompanhar Veja um paraíso Todo colorido Onde o ar é puro Onde as aves cantam Música suave O destino da vida Quis a minha partida Fui embora E ficaste Sozinha agora O destino da vida O destino da vida Consegue parar Ela baila Ela baila Ela baila Ela só Quer bailar Sempre que a música toca O seu corpo Ela se agita E não consegue parar Música suave Música suave És uma querida Quero-te muito Na minha vida Eu não soube Dar-te valor Mas tu és O meu grande amor És uma querida Quero-te muito E o sorriso É o segredo De quem quer ser feliz Quero ser Para sempre Um homem Que diz A boa vida E sou um homem Fiel E se alguém Ninguém lhe ouviu Quem lhe ouviu Fui só eu E não quero Mirar Que serás tu Oh meu Deus Mesmo sendo Alguém que eu não vejo Ouvindo até Uma voz do além Eu te quero Eu te sinto Eu te desejo Eu te espero E me entrego Eu não vou negar Eu te quero Eu te quero Eu te sinto Eu te desejo Eu te espero E agora Chegou a hora De eu brilhar Subir ao palco E cantar Para vocês Que me estão a apoiar E agora Chegou a hora De eu brilhar Subir ao palco E cantar Nos dias de hoje Já não dá Para socializar Tudo gira À volta De um ecrã O telemóvel O telemóvel O telemóvel É uma permissão Em todo O lugar O lugar